Um acesso mais seguro, dando assim também a possibilidade de outras cidades da nossa região se desenvolverem, já que estavam isoladas e agora tem a perspectiva da estrada passar por essas cidades e com isso ganhar um novo ciclo de desenvolvimento. Então você aí de Araçais, você de Tanagra, vocês têm muito o que agradecer a ousadia desse jovem de Alagoinha que capitaneou o movimento Linha Verde. Este sim criou a oportunidade. Aqueles que não tiveram a sensibilidade para criar a oportunidade tentam agora, no apagar das luzes, se pendurar nessas setas, nessas oportunidades, caracterizando assim o seu papel de oportunista. E há uma grande diferença entre criar a oportunidade e ser oportunista. O sentido do segundo, do oportunista, é um tanto quanto pejorativo. É aquela pessoa que não consegue criar e por isso tem que viver como carrapato ou vampiro, sugando o sangue e a alma daqueles que têm potencial e interesse em criar. Vamos deixar essas considerações de lado. Afinal de contas, o que temos que celebrar mesmo é a assinatura da ordem de serviço para o início das obras da estrada da linha verde. E para falar disso com propriedade, vamos dar o bom dia à pessoa a quem o governador Jacques Wagner reverenciou, agradeceu pela iniciativa e pela ousadia e elevou ao patamar merecido, à medida em que no discurso oficial incluiu aí menção ao jovem Márcio Gomes, a quem damos bom dia, Márcio. Bom dia, Hildo. Bom dia, ouvinte do programa Láguinha Aberta, Dionísio, de Alavanga também, esse programa de rádio aqui todos os dias, ao diretor da rádio, Cacau Pena, a toda a população de Alavinhas e região, ou de Alassá, de Canagra. É um prazer estar aqui no programa, no programa de audiência, para falar um pouco a respeito dessa grande conquista que é o movimento popular acesso à linha verde. Como você bem falou, o governador já deu a ordem de serviço, aconteceu no dia 29 de julho, lá no município de Alassá, em primeiro momento, e no segundo momento, no município de Canagra. A ordem de serviço está a construção do segundo trecho, que é a Alassá de Canagra, só 22 quilômetros. A empresa que ganhou a licitação foi a Cântara, um valor de R$ 16 milhões. Será uma estrada com assalto de primeira qualidade, assalto quente, com acostamento. Inclusive, o governador também reafirmou o acostamento do trecho Alavinhas e Alassá, que também se comprometeu, e já falou também a respeito da terceira etapa, que deve iniciar antes mesmo de terminar esse trecho Alassá e Canagra, que é o trecho Itanagra-Linha Verde, e aí sim, finalmente, ligar o município de Alavinhas e região às praias do litoral norte, porque é um sonho de décadas. Vários governadores passaram, prometeram ligar Lagunhas ao mar, e o governador Wagner, com muita seriedade, que é peculiar do seu governo, ele prometeu e está cumprindo essa promessa já no seu segundo mandato. E, realmente, é um grande sonho para a nossa querida região, que tem muita dificuldade do acesso ao litoral, em função justamente da dificuldade, através ou por outra planada ou por uma maçaria, né? Então, fica muito longe e por aqui vai ficar muito mais próximo, né? Em menos de uma hora você vai poder curtir as praias do litoral, né? Ou seja, você pode pegar a sua família aqui de manhã, tomar um banho de mar e voltar à tarde, tranquilamente, porque eles vão ficar bem próximos ao litoral. Vão praticamente não, não tem uma orla marítima, né? Isso é muito bom para a nossa região. Márcio, uma das coisas que no Brasil da atualidade a gente sente uma certa carência é a participação dos jovens. É o jovem externando de forma proativa as suas vontades, né? Como é que você se sente? Você sendo um jovem, você sendo encarnado esta preocupação em possibilitar esse acesso mais rápido à linha verde, e de repente, e vou só rapidamente aqui lhe reportar, né? Um diálogo que eu tive, né? Eu conversava sobre o acesso com o cidadão e ele disse, poxa, mas o Márcio fez todo aquele papel e de repente me aparece Altidós aí com outros querendo assumir a paternidade. A Lagoinhas agora tem laranja até para movimento social. E como eu sei, Márcio, trabalhei com você, sei da sua seriedade e da lisura com que você conduz a sua vida e seus negócios, que você jamais se prestaria ao papel de ser laranja de quem quer que seja. Mas como é que o cidadão ativo e atuante, Márcio Gomes, se sente vendo essa tentativa de alguns de usurpar de um movimento que foi iniciado por você, mas que hoje é um movimento acima de qualquer nome, é um movimento popular com adesão de mais de 30 mil assinaturas, dentre as quais a minha. Como é que você se sente, Márcio? Muito bem, veja bem. Eu tenho tido muitas queixas no dia a dia, na rua, por e-mail, pela internet, das pessoas que participaram do movimento Minha Verde, através das suas assinaturas. Mas, Márcio, tem que ir para a rádio, tem que defender a nossa luta, a conquista nossa, a conquista do povo. Eu também participei do Abaixo Assinado. E eu tenho dito a essas pessoas que não se preocupam muito com essa questão da paternidade, que o importante, meu amigo, é que a estrada está saindo, o governador Wagner está cumprindo com o que ele prometeu, é um sonho que está sendo realizado. Então, essa questão de ser pai ou não ser pai da criança, hoje, o importante, na verdade, é o crescimento da nossa região, do município de Alavinha, o município de Toná, que está saindo de isolamento, o município de Araçais, que está hoje no momento mais brilhante da sua história, porque temos a BA 93, que está cortando o município, que está ficando pronta, e vai ligar, está ligando o município de Araçais à região de Salvador e à região de Entre Rios. Então, praticamente, Araçais está numa cruz, está no meio do trocamento rodoviário. O trecho Alagoinhas, Araçais, Araçais e Alagoinhas, que também foi recuperado, e agora ligando também ao litoral. Então, está vendo os momentos mais importantes, inclusive, quero mandar um grande abraço para o prefeito, o Ed Coelho, que tem sido um grande batalhador por esses acessos, porque sabe que isso vai trazer desenvolvimento ao município de Araçais. É um grande homem, é um grande prefeito, é um grande administrador, realmente está fazendo a diferença, está transformando o município de Araçais e está preocupado preparando o município de Araçais para o futuro, através justamente desses acessos. Porque Araçais vai ser um dos municípios mais beneficiados com essas estradas, porque todos os municípios que vêm da região de Entre Rios, de Salvador, de Alagoinhas, começando em Feira e Santana, vai passar por dentro do município de Araçais para ir para o litoral. Então, é uma grande mudança, grande transformação, e realmente o prefeito Ed Coelho tem sido um grande colaborador do movimento, a linha verde, um grande amigo, que sempre ajudou o movimento, como eu disse no discurso lá em Araçais, nos momentos mais difíceis. Como sempre diz o deputado dele, que é o Marcelo Nilo, que o Ed é um dos homens mais... Nunca conheceu um dos homens mais sérios na política da Bahia. Então, realmente, é louvável se eu ouvi um comentário desse de um deputado que é presidente da Assembleia, com o deputado Marcelo Nilo. Então, realmente, é lamentável. Esses comentários sobre quem é o pai, eu realmente não gostaria muito de entrar nesse mérito, porque o importante é que as caracas saiam. Entendeu? Às vezes eu digo, ah, então o pai, na verdade, é o governador, né? Porque quem assinou o registro da criança foi o governador, né? Inclusive, no comentário que eu fiz lá em Araçais, no meu discurso, o governador deu todo o espaço, o movimento. Aí eu fiquei surpreso. Realmente, eu não vou mentir, fiquei surpreso. Porque você sabe que é essa coisa de política, né? E o governador Wagner, ele botou para falar, comendo a pessoa falar, me chamou para levantar-la de serviço, entendeu? Falou sobre o movimento, reconheceu o trabalho do movimento, estou a ser muito feliz. E eu quero dividir essa alegria com o povo de Alagoinhas, né? Com as 30.690 assinaturas, porque essa conquista é de todos nós. É do governador, é do povo que participou, é dos empresários que também contribuíam com o movimento de minha vez, com o mestre de Alagoinhas, que sempre ajudou o movimento. É a imprensa que também colaborou, né? Através dos programas de rádio. Enfim, todos, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que essa história realmente se tornasse uma realidade. Enquanto muitos não acreditavam na época, achavam até que seria impossível, né? Um movimento encabeçado a partir de um abaixo-assinado, que foi o maior abaixo-assinado da história de Alagoinhas. 30.690 assinaturas, entendeu? Então, para mim, é uma alegria muito grande, enquanto filho de Alagoinhas, entendeu? É estar à frente desse movimento. Às vezes eu sempre digo o seguinte, que eu agradeço a Deus por ter me colocado nessa missão, né? Eu fui escolhido entre milhares de pessoas da minha cidade para encabeçar um movimento que vai trazer desenvolvimento para toda a nossa região. Inclusive, muitas pessoas não sabem que essa história não vai só beneficiar a Alagoinha, não. É beneficiar a região de Peles Santana. E a BA 504, ela começa lá na BR-116. Então, vai desafogar a BR-124. A região de Peles Santana vai passar por dentro de Alagoinhas, ou talvez por fora, que se fala até em um anel rodoviário, né? Para ligar a linha verde. Então, todos esses municípios que vai passar a Uriçanga, a Zoramaria, a Lagunha, a Zorassai, a Sanagra, vai ser beneficiada com essa estrada, entendeu? É interessante, amigos. É prazeroso ver esse jovem aqui, emocionado, né? Com os olhos à lágrima, as lágrimas vindo aos olhos, falando de um trabalho que ele, mais que ninguém, se empenhou por demais para acontecer. E para que vocês possam entender um pouco mais quem é Márcio Gomes, vale dizer que o Márcio, ele desencadeou inúmeros trabalhos em prol da juventude. Aqui em Alagoinhas, a padaria comunitária, a fábrica de velas, a fábrica de vassouras, tudo isso no governo de Ficina, e que o governo seguinte descontinuou, talvez por achar que o jovem não precisar se qualificar, ter uma ocupação, né? Então, essas fábricas, essa padaria, teve todo o trabalho, o arcabouço, o desenho, foi feito por Márcio. E isso foi feito também em outros municípios, a exemplo de Pujuca e tantas outras cidades dessa nossa Bahia. Esse é o Márcio Gomes, uma pessoa que não se preocupa em falar do mito, embora tenha uma excelente oratória, mas a preocupação maior do Márcio é fazer do mito. Márcio, como é que você, o que você poderia dizer ao jovem que pensa em também desencadear o movimento, mas que se sente inibido em virtude de ver que quando o movimento está maduro, algumas aves de arribação, para utilizar uma palavra, uma expressão, que era muito usada em Alagoinhas, mas algumas aves de arribação tentam se apropriar desse movimento. O que você pode dizer com a experiência que você tem hoje, a juventude de Alagoinhas, de região, com relação a esses seus anseios? Muito bem, Guilherme. O importante é acreditar, acreditar e muita persistência. São três anos e meio de movimento Minha Lei, e a primeira eu estou agora faz quatro anos. Para quem não conhece o movimento, mais detalhes sobre o movimento, o movimento Minha Lei nasceu no dia 1º de outubro de 2007. Foram dois meses de coleta de assinaturas, no final de outubro de novembro desse ano, de 2007. No dia 11 de dezembro de 2007, eu tive a oportunidade de entregar ao governador, Jacques Lagno, esse abaixo-assinado. Foram as 30.600 nomes de assinaturas. No ano seguinte, em 2008, eu percorri a região, tirando foto com os 25 prefeitos da região, inclusive o prefeito de Itália Santana. Entra aí, entreguei na mão do governador, dia 20 de agosto de 2008, lá no Centro de Convenções. Eu florei a fila lá da coletiva de imprensa, e fui, entreguei na mão do governador, esse pedido dos 25 prefeitos. Esse prefeito foi o segundo momento do movimento Minha Lei, e depois, no terceiro momento, foi a perseguição de forma saudável, de forma pacífica, com as faixas do movimento, onde o governador estava na região, aqui foram 12 municípios que a gente percorreu. Ele estava lá, marcando presença com a faixa, solicitando a linha verde, em nome daquele município, ao lado da minha querida esposa, que eu mando um grande abraço, que esteve do meu lado a todo instante, a todo momento, nessa luta permanente, constante, do movimento Minha Verde. E, graças a Deus, agora, o governador deu esse grande presente aqui à nossa querida região, anunciando isso. As obras que as máquinas já estão trabalhando, não foi apenas assinadora. O que vai, quando assina o serviço, as máquinas já estão trabalhando. Entendeu? Então, as máquinas já estão trabalhando, já estão rasgando pista, e são 10 meses de obra para o ano, já devemos estar inaugurando esse segundo trecho, e vai ficar apenas soltando 20%, porque ele está na galinha verde, e vai em torno de 18 quilômetros. Então, daqui para a linha verde, vai cair para mais ou menos uns 63 quilômetros, então vai ficar muito pertinho, e aí a gente vai poder curtir essa praia. Às vezes eu pergunto, ah, mas por que você faz esse movimento? Eu quero ir para a praia. Porque é inadmissível, viu? Uma cidade com uma lagunha, uma cidade mãe, fica dependendo de outros municípios. Nada contra os municípios que tenham acesso. Nós temos que nos respeitar enquanto cidade regional, entendeu? E ter o nosso próprio acesso. E quem usufrui do nosso litoral são 200 quilômetros de praia. uma das costas mais belas do país, que é a nossa costa dos coqueiros, e não podemos usufruir dessas praias, porque nós temos um acesso. Quer dizer, a linha verde foi feita só para os varões, para os ricos, para os gringos, nada contra o capital estrangeiro, mas quem usufrui do nosso litoral são os europeus que moram a milhares de quilômetros aqui e que estão comprando toda a boa parte das terras do nosso litoral. Estão fazendo grandes empreendimentos e fechando as nossas praias. Você vê a costa do Salípe, você só tem acesso se você for para outra praia. Para você ter acesso às praias da costa do Salípe, você tem que entrar no complexo. É inadmissível um negócio desse. Embaixo eles compraram 13 quilômetros de praia, de Iberamar, para construir um complexo que é duas vezes maior que a costa do Salípe. E aí, como é que fica o nosso povo? A mercê? Como diz o governador, a praia é um bem público. É gratuito. E não podemos ser usos políticos. Nós somos aqui no fundo do quintal e não nos respeitamos porque não temos um acesso digno. Então, essa é a grande indignação da gente ir para a praia que com acessibilidade, com qualidade. Então, nós temos que nos respeitar. Foi a partir daí que eu encabecei esse movimento em função dessa grande indignação, dessa rebota do nosso povo aqui, de alaguinhos da região, não tem um acesso digno para a praia. Pois é, meus amigos, minhas amigas, percebam aí que por trás do sonho de um jovem de ter um acesso digno, com mais segurança e tranquilidade para ir à praia, ele acabou por criar em milhares de pessoas da região a esperança de um futuro ainda melhor. Nesse seu sonho de ir à praia, Márcio está hoje, pavimentando este seu sonho em algo concreto e junto com o sonho está levando a realidade de desenvolvimento para regiões que até então estavam isoladas. percebam que por trás de um sonho aparentemente pequeno existe muita grandiosidade. E é por isso, Márcio, que eu fiz aquela provocação em saber como é que você se sente vendo hoje algumas pessoas querer se apropriar de um sonho que é seu, que é de trinta e poucas mil pessoas que também subscreveram o documento concretizando aí a possibilidade de desenvolvimento e de criação de inúmeros outros sonhos para a juventude de Alagoinhas, Orifânia, Virará, Arapá e Vitanaga em toda a região. Meus amigos, minhas amigas, eu deixo o Márcio à vontade para se despedir dos ouvintes do programa na linha aberta, já que estouramos um pouquinho o nosso tempo, mas, dado a relevância do tema e da oportunidade, percebam, da oportunidade e não dos oportunistas, nós nos sentimos à vontade aqui para adentrar um pouquinho no horário da nossa companheira Elis Silva. Ferreiro, eu quero agradecer pela oportunidade dessa belíssima entrevista, você realmente conduz muito bem o programa através dos comentários de Rio do Sousa, o famoso comentário de Rio do Sousa. Quero a oportunidade de agradecer mais uma vez às 30.690 pessoas que participaram do Abaixecinado, que acreditaram no movimento da linha verde, aos 25 prefeitos da região, ao qual eu mando um grande abraço para o prefeito de Arassai, o Edfeiro, representando esses 25 prefeitos. Quero também mandar um abraço para o meu amigo lá, secretário de administração, Orlando Figueiredo, que é um dos nomes mais carismáticos que eu já conheci, uma pessoa maravilhosa, que faz parte do governo de West Coelho. Quero também mandar um grande abraço também, agradecer aos empresários de Alaguinhas, não vou citar nomes para não comer seu pecado à missão, mas a todos aqueles que contribuíram também para que esse sonho se tornasse uma realidade. Então, mais uma vez aqui, quero agradecer à rádio, à Capoense FM também, que nos deu esse espaço, para falar de um assunto tão importante para Alaguinhas e região, que é justamente esse acesso à linha verde. Para quem quiser saber mais a respeito do movimento, quer conhecer, ver o vídeo onde o governador fala sobre a linha verde, entrega a ordem de serviço, assina a ordem de serviço, baixa acessar o site, que é o www.movimentolinhaverde.com.br e já passou de 61 mil acessos. Então, realmente, você vê como é a vontade do povo, a vontade da... Ou seja, eu digo assim, o movimento linha verde, o acesso à linha verde é a vontade da criança ao idoso. Porque é a vontade de todos, independente, quem quer ir para a praia, quem quer usufruir das belezas naturais do nosso litoral. Então, isso é uma grande conquista, uma conquista de todos nós, eu sempre digo isso, e principalmente do nosso governador Wagner, que realmente cumpriu com o que ele prometeu, como vem fazendo. Mas eu digo, o Wagner é o homem da estrada, é o homem do diálogo, entendeu? Sou fã número um do governador, não tem por que ser diferente. Fiz campanha para ele, faço quantas vezes for necessário, porque realmente o Wagner está transformando a Bahia através do seu trabalho, através das suas ações. muito obrigado, e um abraço para todos. Pois é, meus amigos, minhas amigas, nós ouvimos o Márcio Gomes, o capitão aí do movimento pela linha verde. Movimento, diga-se de passagem, é vitorioso, e isso muito anima e alegra a todos nós. Àqueles que preferem um discurso bonito, um falar bonito, eu particularmente me oponho se esse discurso, se esse falar bonito não estiver em par, em parceria, em consonância com o fazer bonito. E o fazer bonito é fazer aquilo que lhe compete, não é se apropriar do que não é seu, é fazer o que lhe compete quando lhe compete. Mas, quando a gente tem a possibilidade desses correntes, dedos, a gente tem que ter a humildade de aplaudir aqueles que conseguem realizar. Então, mais que falar bonito, a Lagoinha precisa do exemplo do fazer bonito. E nesse quesito aí, graças a Deus, estamos muito bem representados pela juventude de Márcio Gomes e pelo dinamismo do prefeito Paulo César.